E aí? Tempos de festa junina! A gente não pode sair nas ruas, mas a gente pode fazer nossa própria festa junina em casa, não é verdade? Então, bora fazer canjica? Olá! Deixa eu começar me apresentando. Eu sou a Drica Avelar, sou chefe e criadora de conteúdo pra cá, pro YouTube e pra um outro canal que eu tenho no Instagram. Se você não me segue ainda, tá perdendo, inclusive, vídeos de receitas. Gente, chegou o maior frio, a temporada que eu mais amo nesse... Nossa, é assim, eu amo muito festa junina e eu sinto muita falta. Desde que começou a pandemia, a gente não teve mais festa junina, então a gente vai ter que fazer festa junina em casa, né? E aí, por isso, eu resolvi trazer algumas receitinhas aqui no canal pra gente poder fazer as nossas versões veganas, que, na verdade, festa junina é uma festa pros veganos. Tem muita comida vegana maravilhosa, que a gente ama. A gente só tem que fazer, às vezes, algumas adaptações, como é o caso de hoje, dessa canjica, mas é muito, muito fácil. Então, o que a gente vai começar fazendo? Eu vou começar colocando duas tícaras de canjica, essa canjica branca que eu tô usando hoje, e vou cobrir com água e vou deixar isso durante a noite, igual quando a gente demolha grãos e tudo. Por quê? Porque a gente faz isso pra ela cozinhar mais rápido. Se você não faz esse demolho com a canjica, ela demora muito, muito tempo pra cozinhar, assim, uma hora e meia, mais de hora, na panela de pressão. Então, eu te recomendo que você faça esse demolho. Aí, a gente, depois de 12 horas, então, escorre essa água do demolho. E aí, você vê que ela já dobrou de tamanho, né? Tá bem linda, tá com cara de canjica já. E aí, a gente transfere, então, pra uma panela e vamos colocar aqui. Eu tô usando duas xícaras de canjica branca crua. Pra essas duas xícaras de canjica branca crua, a gente precisa de um litro e meio, quase dois litros de água pra cozinhar. Não coloca menos água do que isso, porque senão ela vai queimar, igual feijão quando a gente coloca pouca água. Queima no fundo, vai dar ruim. E aí, a gente vai tampar a panela de pressão e vamos colocar. 30 minutinhos são suficientes pra cozinhar esse milho de canjica, que aí ele sai assim, bem cozidinho. Experimenta, vê se ele realmente tá bem cozidinho. E aí, a gente vai, então, agora separar. Por quê? Porque rende muito, gente. Canjica, eu coloquei duas xícaras e rendeu muito, muito, muito. Então, eu vou separar e vou fazer com vocês duas xícaras dela já cozida. E o resto, eu vou congelar. Eu sempre faço isso nessa época de São João, porque às vezes me dá umas loucas de uma vontade de comer canjica. E eu já tenho canjica congelada. Então, fica aí a dica que você já fica sabendo que você pode congelar perfeitamente a canjica já cozida, tá? Coloca assim, direto no congelador. Quando você quiser comer, é só você descongelar dentro do caldo da canjica, que a gente vai começar a fazer agora. Como que a gente vai fazer esse caldo? Bom, deixa eu primeiro dizer assim. Eu tô fazendo aqui uma canjica típica mineira. Em Minas, a gente tem uma mania de sempre caramelizar o açúcar pra fazer esses doces juninos. Pode ser que na sua cidade, na sua região, você não tenha esse costume. Mas a gente tem uma mania de colocar o sabor do doce de leite em tudo. E esse sabor do leite caramelizado, a gente coloca na canjica também. Mas é totalmente opcional. Se você não quer caramelizar, é só você pular essa parte, tá? Coloca direto. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma panela, vou colocar aqui meia xícara de açúcar. Daí a quantidade de açúcar, vocês já sabem. Eu não sou muito do açúcar, não sou muito do doce, não gosto de doce muito doce. Então eu tô usando meia xícara. Você experimenta na sua casa e vê se você quer mais açúcar, tá? Vou colocar esse açúcar pra caramelizar. Quando ele tá completamente derretido e nessa cor caramelo maravilhosa, a gente vai colocar aqui duas xícaras de leite de aveia. Eu tô usando o leite de aveia, que nesse caso vai substituir o leite de vaca. Mas você escolhe qual leite você usa na sua casa. Pode ser leite de castanha de caju, leite de amêndoas, leite de amendoim, qualquer leite vegetal que você tiver na sua casa. A proporção pra fazer esse leite de aveia que eu tô usando aqui, tem aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Dá uma lida sempre na descrição, que eu sempre coloco todas as medidas, todas as receitas que eu não faço aqui, que eu já fiz antes. Ah, fiz esse pré-preparo desse leite de aveia. Então ele tá aqui embaixo na descrição. Vou colocar esse leite de aveia aqui e já logo na sequência eu vou colocar elementos pra aromatizar esse meu leite. E aí agora a gente vai colocar uma xícara ou uma garrafinha de leite de coco. Eu tô usando um leite de coco industrializado mesmo. Então eu vou colocar aqui dois paus de canela e três cravos da Índia. Eu não gosto de colocar muito cravo, porque eu não gosto de ficar muito forte de cravo. Se você é super fã do cravo, pode caprichar no cravo, tá? E aí vamos deixar isso aqui ferver. Por quê? Porque o caramelo endureceu na hora que eu coloquei o leite e aí ele tem que soltar. Tem que se soltar todo no leite, né? Esse é um leite que a gente costuma fazer bastante. As avós mineiras sempre fazem. A gente chama de leite queimado. Então já fica aí essa dica que se você tá vivendo um inverno bem rigoroso, você pode fazer esse leite queimado pra comer à noite assim, ó. Ele bem aromatizado com uma canelinha, com cravo. Fica uma delícia e dá aquela esquentada. Então esse é o nosso leite aromatizado. E aí quando esse leite tá todo dissolvido, quando esse caramelo tá todo dissolvido aqui, aí sim a gente vem e coloca a canjica. Mas antes de colocar a canjica, eu já falei pra você que eu não gosto muito do cravo. E o cravo, se eu colocar a canjica e misturar tudo, a pessoa que vai comer pode morder um cravo. Então é importante, antes de você colocar a canjica, tirar ali os seus cravos, porque eles só serviram pra aromatizar esse leite. Já fizeram o seu papel, pode tirar eles fora. A canela depois a gente consegue tirar, mas o cravo é um pouco mais difícil. Então dá uma pescada nesse cravo aí, que vai ficar melhor. Mas eu quero colocar mais sabores nesse leite. O que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um terço de xícara de pasta de amendoim. Há quem coloque amendoim triturado, tanto faz. Eu prefiro colocar a pasta de amendoim, porque aí o sabor do amendoim entra dentro desse molho, né? E eu posso colocar amendoim depois, pra ter pedacinhos e tal, pra ficar crocante. Mas nesse molho aqui, nesse caldo de canjica, eu gosto do sabor de amendoim, então por isso a gente coloca pasta de amendoim. Agora sim, a gente coloca a canjica pra dentro. E aí, meu amor, agora a gente precisa deixar essa canjica absorver todos esses sabores que a gente colocou dentro do leite. E aí você colocou a pasta de amendoim, você colocou leites vegetais aqui e a própria canjica, ela vai fazer com que todo esse caldo fique bem cremoso. É só você deixar ferver por uns 10 minutinhos, não muito mais do que isso. Só que tem que mexer sempre, tá? Porque senão ela vai começar a grudar no fundo. Dá uma olhada em como é que tá esse caldo. E às vezes você vai achar, poxa, não tá tão cremoso quanto eu gostaria. Mas deixa eu te falar uma informação. Quando você desliga o fogo, ele ainda continua cozinhando, ela ainda continua ficando cremosa. Então deixa esse caldo no meio, assim, no meio termo. Não reduz muito. Deixa ele um pouquinho de caldo ali, pra ter um pouquinho de caldo nessa canjica. E aí, meu amor, tá pronta a canjica. É tão fácil, tão simples quanto isso. O que demora é mesmo de molho e cozinhar. Mas aí você cozinha numa água, é importante não colocar leite pra cozinhar, tá? Porque tem uma diferença muito grande quando você vai cozinhar um grão na água e no leite. No leite, ele suga todo o leite e não cozinha. Você precisa cozinhar isso na água. Então esse é o truque de fazer canjica. E aí, eu tenho aqui essa minha canjica, que vai pro congelador. E eu tenho minha canjiquinha pronta aqui, maravilhosa. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar num potinho. E aí, por cima eu vou colocar um pouquinho de amendoim. Você compra já torrado ou que você torra na sua casa. Um pouquinho de canela em pó por cima. E eu gosto de esmigalhar por cima uma façaquinha, né? Que aí fica total festa junina. Gente, olha isso. É muito maravilhosa. Eu amo muito, muito, muito canjica. Amo essa época de festa junina. Eu já falei 500 vezes, né? Hum. Hum. O amendoim inteiro. Traz um crack-crack, que eu coloquei um pouquinho aqui. A paçoca, nem preciso falar qual é o papel da paçoca nessa canjica. E é isso. Muito, muito maravilhosa. Façam na casa de vocês. Agora, depois de alguns minutinhos que eu já cozinhei aqui, eu quero te mostrar como é que tá aqui na panela, ó. Olha isso. Tá vendo que tá bem cremosão? Não ficou com muito líquido? Porque ela vai endurecer mais. E a canjica, a dica é, guarda na geladeira pra comer no dia seguinte. O dia seguinte é mais gostoso do que no dia que você faz. Me conta aqui embaixo o que mais que você quer ver de receitas de festa junina aqui. Se liga que lá no meu Instagram também tá rolando festa junina. Inclusive, já teve bolo de milho essa semana. Sem glúten, que vocês sempre me pedem. E é isso, meus amores. Beijo e até semana que vem. Pula a fogueira. Quase cortou minha cabeça.